Olá pessoal, hoje nós iremos mostrar para vocês as venezianas de policarbonato, venezianas industriais da PoliSoluxa, as venezianas Ventipoli. Olha aí o ginásio de esportes com a veneziana verde. E aqui a gente mostra uma produção preparada já para despachar. Você observa como elas se encaixam uma à outra. Neste caso aqui no interior de São Paulo, as aletas são intercaladas com outras formas de ventilação. Então está aqui, um painel, olha ali, um quadro encaixa no outro, entendeu? Então é diferente do sistema comovente de mercado que você não tem essa vedação. Então aqui não, aqui é diferenciado. Observe, todas as nossas aletas irão revestidas com liner de proteção exclusiva no mercado. E toda aleta, toda aleta tem um encaixilhamento de perfil de alumínio, né? Então naturalmente é um produto mais nobre, é um produto realmente que vai te dar uma durabilidade maior, né? Todos eles, neste caso aqui, você está vendo uma veneziana com todos os perfis anodizado fosco. Fantástico, muito bonito. Por quê? No litoral do Brasil, né? Vai lá para a região do Espírito Santo, né? Então, esta veneziana, o cliente pediu anodizado. Pode ser branco, pode ser preto, pode ser a cor que você quiser. Você encomenda na cor. E aqui, no caso, é branca leitosa, mas poderia ser cristal, né? Poderia ser, nós temos aí um estacionamento aí em Curitiba, que foi feito com a veneziana cristal, que fica muito, muito bonita também, né? Então, passagem de luz, como é um estacionamento, então não tem problema de raio solar, tal, que o cliente quer ficar bem iluminado mesmo para poder enxergar os carros dentro do estabelecimento, né? Cada aleta da PoliSolution, ela é produzida com perfis de alumínio, encaixilhada, conforme manda o figurino para o policarbonato, né? Então, é um produto diferenciado, você que conhece os demais, você pode fazer a sua comparação aí, né? Não estamos aqui para falar mal de nenhum produto, estamos falando muito bem do nosso produto, né? Que é um produto diferenciado com garantias iniciais de 5 anos para o policarbonato. E o alumínio, toda a estrutura de alumínio, isso aí você pode contar 20 anos, uma vez que, com a pintura eletrostática, né? Então, aqui o Clube Duque de Caxias, em Curitiba, com a aleta de policarbonato verde, né? Fica muito bonito, olha aí, ó, tá vendo? Eles tinham vidro e substituíram pelo policarbonato, né? Então, aí, mais detalhes mostrando aqui para você, tudo em alumínio, é muito bonito, aqui uma cor azul, né? Por exemplo, a Braspress é azul, tem várias empresas que trabalham com a sua cor. Então, você pode encomendar verde, azul, bronze, fumê, né? Branco leitoso, cristal. E assim você ter a sua veneziana personalizada, né? De acordo com as cores. Olha só o alinhamento, né? Fica muito bacana, né? Então, quando você compara com uma veneziana de mercado normal, você percebe a diferença, né? Você que já utiliza veneziana há muito tempo, substitui, faz troca de aleta, né? Quando o vento bate, arranca os ribites, né? Tudo, né? Então, assim, aqui nós estamos trazendo um produto diferenciado mesmo, né? Um produto realmente para você tê-la como uma janela mesmo, uma esquadria de alumínio, né? Então, o quadro segue e você no sistema machifêmea, conforme você está vendo ali duas, dois quadros, três quadros ali, um vai encostando no outro e encaixando, né? A aba do nosso perfil, ele tem 25 milímetros. Então, ele recobre o pré-moldado de concreto, né? Então, fica muito bom. A embalagem final também, muito bem feita. A gente procura sempre, vamos dizer, prezar pela boa qualidade, né? Então, aí mostrando os perfis de alumínio, tudo encaixilhado, né? Fica muito bacana mesmo, né? Então, e uma boa embalagem também para seguir a viagem também é muito importante, né? Então, tá aí, mostrando aí as venezianas para você, mostrando o acabamento, né? Mostrando aí os perfis de alumínio. Vamos dizer, um projeto novo, desenvolvido aí pela PoliSolution, né? Então, você pode inovar, né? Iluminação, ventilação natural, né? Iluminação e ventilação, né? É igual a economia de energia, né? Mais salubridade para o funcionário, o ambiente mais refrescado, né? Mais iluminação, funcionário não trabalhando no escuro dentro da fábrica, né? Então, tem uma série de vantagens aí que esse simples produto em sua concepção pode oferecer para a sua fábrica, né? Além de proteger a chuva também, né? Porque uma vez que você tem uma veneziana de, vamos dizer, uma janela de vidro basculante, ou ela está aberta ou ela está fechada. O dia da chuva, se estiver aberta, você vai molhar tudo. E essa aqui não, essa aqui sempre ela vai estar protegida do sol e da chuva, né? Então, tá aí. Pessoal, fica aí com essas imagens aí que a gente apresentou para você aí. E hoje, dia 19 de agosto, um forte abraço e tudo de bom para você. Vamos que vamos!